No dia 14 de junho começa a Copa do Mundo, por isso vários órgãos públicos do estado de Rondônia já anunciaram que irão alterar os horários de funcionamento. A mudança afeta diretamente os dias de jogos do Brasil. O Banco Central autorizou que os bancos tenham um expediente de apenas 4 horas por dia, nos dias de jogos do Brasil. Segundo o Ministério Público, em dias úteis com jogos do Brasil, o expediente será em turno alternado ao longo da partida. O Tribunal de Justiça, em Rondônia, no dia dos jogos que acontecem às 8 horas, o expediente será interno das 12 horas às 17 horas. Já os que ocorrem às 10 horas, o expediente será interno das 13 horas às 18 horas. O expediente só será totalmente suspenso no dia dos jogos, caso seja declarado feriado. Os órgãos federais, nos dias de jogos pela manhã, o expediente começará às 14 horas, no horário de Brasília. Nos dias de jogos à tarde, o expediente se encerra às 13 horas. O governo federal estabeleceu que as horas não trabalhadas terão que ser compensadas até o dia 31 de outubro.